Música Ao largo da vida arruai, nas vagas sem fim, está o meu barquito de sonhos, voas a naufragar, as minhas redes lancei com confiança, olhei só das ilusões, no mar ruí, perdi o lembre da esperança, eu não sei dormir assim, senhor de Nazaré, rogai comigo. Música As minhas redes lancei com confiança, olhei só das ilusões, no mar ruí, perdi o lembre da esperança, eu não sei dormir assim, Sim, senhor de Nazaré, rogai comigo. Sim, senhor de Nazaré, rogai comigo. Música